Acompanha com a gente aqui, por enquanto no outro jogo, união de Francisco Beltrão e Paranaclube 0x0. Ó, mais uma chance agora do Rio Branco! Golaço! GOOOOOOOL! E é um golaço de Jonathan Carlos, camisa 11! Ele acerta um chute de cara, Felicidade! Perdeu, posse de bola com o Biel, vem aqui com o Jonathan Carlos, pelo lado direito, entra na área, fez a fita, que grande fita do Jonathan Carlos! Saiu o goleirão, tocou, a bola dividida! Pediram o pênalti, o juizão dá pênalti! Luta no meio do gol, o Rio Branco pode fazer o terceiro! Toma distância o Jonathan Carlos! Correu, bateu! GOOOOOOOL! Bola pelo outro lado, Rael, ih, tocou errado! Olha o Jonathan Carlos, o cruzamento pro Biteca, o chute! GOOOOOOOL! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acabou não sendo muito bom, hein? Continua a bola ainda com o Brasil. Veio o Jonathan Carlos. Grande finto, cruzamento, Bruno. Tinha que definir mais rápido. Falhou. E a resposta vem com o Brasil. Agora com o Jonathan Carlos. Arma para a perna esquerda. Vem a batida. Para fora. Tem ainda essa final do campeonato estadual. Antes. Bela escapada do Jonathan Carlos. Vini está pedindo pela esquerda. Recebe. Vai no mano. Lá vem a equipe do Rio Branco. Tenta partir. Jonathan Carlos. Abriu o jogo para o Biel. Jonathan Carlos já abriu na ponta. Biel faz a jogada individual. De novo para ele. Olha o Jonathan Carlos. Faz a jogada individual. Entra na área. Cruzamento para trás. Domínio. Chute. A bola tocou. Autor do primeiro gol da equipe do Rio Branco. Ele que pediu o gol. Jonathan Carlos. Partiu por dentro. Fez uma segunda vida. Como é bom o Jonathan Carlos. Dominou. Bateu. Pega o Murilo. 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 Macaé. Carregou. Jonathan Carlos. Deu o passe na frente para o Wilson Jr. O levantamento. Mais uma vez o Rafael Castro. Jonathan Carlos tenta sair no corredor. Foi. Foi. Biel. Toca a bola aqui por dentro. Jonathan Carlos. Mata no peito. Tem habilidade. Parte por dentro. Já passa pelo Lucão. E aí o Lucão faz a falta. Tira para frente. Recupera de novo o Brasil. Vira por ali o Jonathan Carlos. Abre para a passagem do Marcelinho. Tentou. Devolver. Não conseguiu. Jonathan Carlos tenta sair novamente no contra-ataque. O Brasil tenta pegar a equipe do Atlético Cearense. Toda exposta lá na defesa. Marteuzinho. Jonathan. Fez o cruzamento. Bola na segunda trave. Wilson Jr. Está sozinho. Para o Bray. Bray e Marlon. Marlon briga no pé de ferro. Melhor para o Jonathan Carlos. Falta dele. Quer concluir, Rafa? Marlon briga no pé. Marlon briga no pé. Marlon briga no pé. É isso aí. Marlon briga no pé.